Já avisando que tem spoiler, a gente demorou um tempo pra fazer esse vídeo, pra falar desse filme. Pra dar tempo pra você assistir. Então deu pra você assistir, deu pra você conversar com os amigos, deu pra você ver outras resenhas, deu pra fazer tudo, não tem como reclamar, viu? Pois é, e a gente tá avisando também que já vai ter spoiler. Então assim, né, por favor não reclamem. Oi gente, eu sou a Natália Romualdo. Eu sou a Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse vídeo aqui, compartilha, se inscreve nesse canal. Ajuda a gente aí a ultrapassar essa marca dos 100 mil inscritos, por favor. E aí já passa nas nossas redes sociais também, pra dar aquela moral esperta pra gente. E no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal, beleza? Hoje, finalmente, vamos falar de Us ou Nós, um filme do Jordan Peele. Jordan Peele que vocês já conhecem, é o diretor e roteirista de Korra. Ele produziu também o Infiltrados na Clã, ou seja, colocou dinheiro no filme pra que o Spike Lee contasse aquela história. E agora ele voltou com direção e roteiro do filme Nós, que assim como Korra, é também um filme de terror. E aí, muita gente tava falando que achavam que o filme Nós não seria tão bom quanto o Korra, porque poderia ser o quê? Sorte! Um golpe de sorte, né? Sorte de principiante. Chegou tão bem no primeiro filme. Saindo da comédia e vindo pro terror. Nossa, eu vi várias pessoas falando. Fiquei até com um certo receio, né? De pouco tempo depois ele já vim com essa pegada de terror. E aí, assim, eu achei que não fosse ser tão bom quanto ele é. E, gente, o filme é assim. É maravilhoso. Nossa, é sensacional. O Jordan Peele mostra que essa é uma marca dele mesmo, assim. Roteiros muito profundos, com várias camadas de discussão. Filmes que você tem que ver no mínimo duas vezes. Então, assim, acabou antes do cinema. Eu tava assim, ai, ô moço. Dá um... Dá um replay. Aperta o play de novo, que eu tenho que ver mais uma vez. Tomara que ganhe o Oscar. Ah, merece. Tá? Tomara que ganhe o Oscar. Lupita tem que ganhar. Gente, o filme, sinceramente, assim, o elenco, eu gostei muito. Sabe? Eu gostei muito. As atuações são muito boas e tal. É, eu gostei muito da filha. Sim. Da filha. Achei que ela, assim, eu não conhecia aquela atriz. Mas eu gostei muito dela. Tem o marido, né? Que ele é aquele... O Winston Dunn. É, pois é. Ele é o tiozão e eu achei muito legal. Ele faz bem o papel, você acredita que aquele cara existe. Sim, eu achei muito legal. O menino, gente, o menino, sinceramente, eu gostei muito. Gostei muito. Sério? Sério. Foi o que eu mesmo gostei. Gostei muito e eu gostei muito porque o papel dele também, sabe? Não, assim... Ele tem um negócio, assim, que, eu não sei, que me causou alguma coisa. E a Lupita é sensacional, gente. A Lupita tá sensacional. Ela, nossa, não tem como você lembrar do filme sem lembrar da Lupita. A Lupita é o filme. É muito um tapa na cara dos racistas, assim. Por que que a Lupita, até agora, não foi protagonista, gente? É o primeiro longa que a Lupita é protagonista. Sendo que ela ganhou o Oscar, em quê? Em 2014? Já tem um tempo que ela ganhou o Oscar, assim. Normalmente, as atrizes que ganham o Oscar, as brancas, né? Logo em seguida, são escaladas pra protagonistas em longas, uma vez que o Oscar é realmente uma vitrine, assim. Só que a Lupita demorou esse tempo todo e teve que vir um diretor negro, sabe? Com uma proposta de, realmente, colocar pessoas negras em protagonismo pra que ela fosse protagonista. O filme, ele começa contando a história da família, né? Da família da Adelaide, que vai passar umas miniférias, assim, um feriado, não sei, em uma casa de praia, né? E aí, assim, as coisas estavam indo, normalmente, até o momento em que aparece uma família, né? Que se parecia exatamente com eles, com essa família da Lupita, da Adelaide. E é aí que o negócio pega, que o pau quebra. Que as primeiras cenas do filme são muito legais, porque é com a Adelaide, ou seja, a personagem da Lupita, criança ainda. Ela tá ali no parque, né? De diversões. E aí, ela resolve que ela vai andar sozinha. E aí, ela entra numa casa de espelhos. E ela dá de cara com uma menininha igual a ela. E aí, corta. E aí, ela tá nos tempos atuais. E aí, ela tá com a família dela já. Com os dois filhos e tudo mais. Assim, se você saiu do cinema sem entender nada, com um monte de dúvidas, é muito normal. O que significava aquilo? Igual a parte lá dos coelhos. Porque o pessoal comia os coelhos. Beleza, mas assim, eu não acredito que essa seja a única função dos coelhos. Porque o filme começa justamente com isso. E você vai vendo que é um monte de coelho. Um monte de várias cores. Aí você fica assim, cara, tipo, que merda é essa? E no final do filme, você vê os coelhos de novo, só que eles estão todos soltos. Eu vi que muita gente tava falando sobre o fato dos coelhos serem bichos muito usados em laboratório. Então, as pessoas que estão ali no subsolo da cidade seriam as pessoas que são usadas daquela mesma forma que os coelhos. Então, por isso que no final mostra eles soltos. Referência também à fertilidade. As pessoas estão tentando entender o que quer dizer, mas o filme não deixa explícito. Então, realmente, é aberto à interpretação. É, ele deixa várias vacinas. Ele só diz que as pessoas que viviam na parte de baixo ali da cidade usavam pra se alimentar, comiam coelho cru. Porque qual que é a história? Pra cada pessoa que existe vivendo na superfície, nas cidades, lá nos Estados Unidos, porque é uma história restrita ali aos Estados Unidos, existem pessoas iguais, o mesmo corpo e a mesma vida vivendo, só que debaixo ali, no submundo, né? Embaixo da cidade mesmo, assim. E ainda no inicinho do filme, ele ainda coloca, ah, tem muitas linhas de metrô que nunca foram usadas, tem praticamente uma cidade inteira, embaixo da cidade que a gente conhece, a gente não sabe pra que que é. E aí ele diz, e aí no filme ele dá a entender isso, que essas coisas que a gente acha que não servem pra nada, na verdade estão abrigando outras pessoas. Ou seja, uma alma só pra dois corpos. Ou seja, é como se tivesse uma Maristela aqui e uma Maristela das Sombras. Uma Natália e uma Natália das Sombras. E aí tudo o que acontece com você, acontece com aquela outra pessoa que tá lá embaixo também. Só que de forma muito pior. Eu vi gente falando que o nome dele, us, assim, quer dizer Estados Unidos. E se você for parar pra pensar, realmente faz sentido. Faz muito sentido também a crítica de que, a ideia de que o filme é uma crítica a essa coisa dos Estados Unidos, dos norte-americanos, serem tão egocêntricos, sabe? De que, tipo, eles são os melhores, de que os inimigos são sempre os outros, os inimigos são, sei lá, sabe? As outras pessoas que não falam o mesmo idioma, são inferiores e tudo mais. Esse lance da Sombra, né, mostra que, assim, que, na verdade, o inimigo não é o outro inimigo, é você mesmo. Tem uma parte lá que a Adelaide tá conversando com a Sombra, e aí ela vai perguntar, ah, quem são vocês, o que vocês querem? E aí a Sombra vira e fala, ah, nós somos americanos. Ou seja, né, nós somos o mesmo que você, só que vivendo de forma muito pior. Sim, e aí várias pessoas, né, falaram também sobre essa questão de que, ah, as sombras elas não falam, que não sei o que, só que elas falam, né? Elas têm uma maneira de se comunicar que é própria delas e que a gente não entende. Isso pode ser também uma crítica justamente a esse lance dos imigrantes, sabe? Que não falam inglês, né? Eles não falam o mesmo idioma que os americanos e aí eles vivem à margem da sociedade, enfim. Isso é uma das coisas mais legais desse filme, como cada pessoa foi tocada por uma coisa diferente. Uma das coisas que me tocou muito, assim, eu não vi ninguém falando sobre isso, é sobre a questão da paternidade nesse filme. Porque o que que acontece, assim, a Adelaide pequenininha tá lá no parque, você percebe claramente que o pai dela é um irresponsável, é um cara que, tipo, tá bêbado já, sabe? E a mãe tentando lidar com isso, tentando lidar com a menina pequenininha, e tentando lidar com esse cara que, aparentemente, é super irresponsável. E aí ela quer ir no banheiro, a mãe quer ir no banheiro e fala, você olha ela? Ele fala, não, já tô olhando. Só que ele não tá olhando, né? Tá nem aí. Então, a menina se perde, né? E aí, lá no final do filme, a gente fica sabendo que ela foi trocada. Foi trocada pela versão dela das sombras, né? Que é igualzinha a ela. E aí, tipo assim, eles acham ela depois, ela vai pro psicólogo, a mãe dela fala, ah, eu quero a minha filha de volta. Ela fala que quer a filha dela de volta porque a Adelaide não tá falando, né? Uma vez que ela não sabe falar... Porque o pessoal das sombras não fala. Ela fala como a gente fala. Então, ela tem que aprender tudo de novo. Então, a mãe dela percebe que, tipo, tem alguma coisa errada com a minha filha, sabe? E aí, tanto que ela leva ela no psicólogo e tal, e aí o pai dela fala assim, cara, mas não foi nada demais, não. Ela ficou perdida 15 minutos, ela não foi pra uma guerra. Como que o cara nem mesmo percebe que, tipo, que não é mais a filha dele. Que a filha dele foi trocada. Aconteceu, sim, uma coisa muito grave. Mas como ele não presta a mínima atenção na filha dele, ele não percebe que tem uma coisa errada. Que tem algo diferente. Aí tem depois a família da Adelaide, já adulta e tal. E o quanto ela se torna uma mãe protetora, assim. O quanto o pai, que é interpretado pelo Winston Duck, o quanto ele muitas vezes se omite. Ele fala, ah, não, a sua mãe sabe o que faz. O quanto, tipo, as mães têm que atuar duas, três, cinco, dez vezes mais, porque os pais são relapsos. E o lance também da forma como os homens encaram as mulheres, né? Porque, igual, o marido dela, quando ela tá tentando falar com ele, tá tentando contar da história dele, uma coisa que ela não tinha contado antes, né? Do medo que ela tinha lá, que ela vira e fala, ah, porque eu sinto que a menina tá voltando. Tá voltando e ela vai vir atrás de mim. E aí, ele simplesmente não se importa com aquilo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu acho que mostra um pouco também de como que as relações entre homem e mulher têm problemas também, sabe? O cara não dá importância devida, não dá atenção devida quando a mulher fala. Pai dela, da Adelaide, não dava importância pro que a mãe dela também falava. O outro cara lá também, a família branca que tem, e o cara, ele não tava nem aí. A mulher lá falando, tem alguma coisa de errada, vai lá ver, que não sei o quê. E o cara não tava se importando nem um pouco. Quando começa o filme e aí vem as sombras, não sei o quê, o nosso ímpeto é achar que existe a coisa do bem e do mal. De acreditar que o pessoal da Superfície são os mocinhos e o pessoal das sombras são os vilões, né? Os Reds, que tão de macacão vermelho e tal, que tão com a tesoura. Até porque eles vêm com o objetivo de matar geral mesmo, de ocupar o lugar e tudo mais. E que a gente muitas vezes acha que, tipo, ah, eles têm uma coisa má dentro deles e tudo mais, assim. Só que aí, lá no final do filme, a gente tem informação de que a Adelaide foi trocada. Então, a Adelaide que a gente tá acompanhando no filme, que tem a família dela, que tem o marido, que tem os filhos, ela era das sombras. E aí, ela se tornou uma mãe dedicada, sabe? E aí, fala que ela se tornou bailarina. E ela é uma pessoa como qualquer outra, assim. E aí, a gente percebe que não é sobre ser bom ou ser mal, ter algo dentro de você. É sobre o meio que você vive. Você é fruto do meio, né? É sobre a socialização que você tem. Então, assim, a Adelaide das sombras, né? A Red, ela fala que, ah, você teve dois filhos. Seu segundo filho você teve cesárea. O meu eu tive que fazer tudo sozinha, sabe? Sobre quando você é uma pessoa marginalizada socialmente, o quanto você tem menos acesso a coisas básicas mesmo, assim. O filme mostra o quanto isso é injusto, né? Porque quem que escolhe? Quem é que escolhe quem vai ser das sombras e quem vai ser da superfície? Quem é que escolhe quem vai ter tudo e quem não vai ter nada? E aí, ele fala também sobre essa questão de privilégio, né? Porque ele fala o quê? Que quem é privilegiado, muitas vezes, nem reflete sobre isso. Nem reflete sobre os privilégios que tem. Você simplesmente pensa, eu tô aqui vivendo a minha vida e dane-se. E o resto que se exploda pra lá. Eu não preciso pensar sobre racismo, eu não preciso pensar sobre gordofobia, eu não preciso pensar no mendigo que tá ali na rua, que tá pedindo um pedaço de pão pra poder comer. Eu não preciso pensar sobre essas questões. Ele mostra que, no final das contas, as pessoas das sombras, o que elas queriam não era errado, assim. Porque o que elas queriam era ter aquela vida boa que as pessoas da superfície queriam. É claro que elas queriam usar uma coisa não muito legal pra atingir esse objetivo. Não muito legal matar as pessoas. Não muito legal. É, não é... Algumas pessoas merecem, né? Enfim, tem um lance que é muito legal, que é a presença lá daquele Jeremias 11.11, né? Que aparece várias vezes e tal. E aí, essa parte do Jeremias 11.11 é uma passagem da Bíblia, do Evangelho lá de Jeremias, que Deus tá falando pro Jeremias que vai mandar um grande mal sobre as pessoas e que aí, quando esse mal se abater sobre essas pessoas, Deus não vai fazer nada. E elas não vão poder se salvar. E aí, eu fiquei pensando, tem... Eu fiquei pensando nesse lance de que acaba que, no filme, pelo menos, as pessoas não se salvam, pelo menos na minha concepção. Não, porque acabou que a corrente, né, ficou gigantesca. Gigantesca. E aí, a corrente, é interessante que a pessoa só se junta à corrente depois que ela mata o duplo dela. Sim. Ou seja, eu saio das sombras, mato a pessoa da superfície que é a mesma pessoa que eu, e aí eu me junto à corrente. Sim. Ou seja, o tanto de gente... Exatamente. Acaba que, pelo menos na minha interpretação, eles não venceram os amarrados, né, não venceram as sombras, porque a gente tá muito preocupado em ficar negando. Ah, não é tudo flores o tempo todo. Sabe? Todo mundo tem isso. E aí, no caso do filme, isso é retratado pelas sombras. E assim, quando você conhece, quando você aceita esse lado, fica muito mais fácil de você lidar com isso. Sabe? E aí, como as pessoas estavam tão preocupadas em negar, estavam com tanto medo, sabe? Então, elas não conseguiram. Porque como é que você vai lutar contra uma coisa que você não conhece, uma coisa que você nega, uma coisa que você tem medo o tempo todo? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, é que por isso que o menino, pra mim, pelo menos, ele tem uma coisa especial. Porque ele foi a única pessoa que foi mostrada no filme que conseguiu dominar a sombra dele. Eu, pelo menos, acho que ele conseguiu dominar essa sombra, tanto que ele mata a sombra dele sem precisar fazer tanto esforço assim. Eles estavam fugindo, e aí aparece a sombra do menino lá no meio do caminho, impedindo eles de continuar e tinha um carro pegando fogo. O pessoal sai do carro e tal, e o menino vira e fala, cara, isso é uma armadilha. E aí, eu fiquei assim, cara, tipo, a relação que esse menino tem com a sombra dele é diferente da relação que os outros têm. E eu acho que é muito porque ele não tá preocupado em negar isso, sabe? Em negar a sombra dele. Ele não demonstra ter o mesmo medo que as outras pessoas demonstravam ter. Quando ele saiu do carro e ele começou a fazer os gestos lá e a sombra começou a espelhar aqueles gestos, eu pensei que, de repente, pode ser isso, assim, sabe? Quando você domina, domina o seu medo. Quando você não tá tão preocupado, assim, em negar o que você é, você acaba meio que vencendo tudo aquilo, sabe? Aí eu não sei se é muita viagem linda. Cara, uma cena me marcou muito nesse filme, assim, é a cena que a Kate mostra... A Kate mostra, primeiramente, maravilhosa, né? É uma cena em que ela olha na janela e vê o marido dela dar as sombras lá. Ela dá as sombras, né? A versão dela dá as sombras. Invade a casa, mata todo mundo e tal, e aí ela vê o marido dela brigando com outra pessoa lá. Ela começa a gritar, assim. Ela dá, sabe, aquele belso, assim, ah, mas não sai som nenhum. E depois ela começa a rir e igualmente não sai som, assim. E aí aquela cena, pra mim, foi muito impactante, assim. Porque é sobre você gritar, gritar e não... E ninguém te ouvir. É o não ter voz literalizado, assim. E aí depois a Red fala, né, pra Adelaide, que é ela que pensou em tudo aquilo, nas sombras subindo todas junto pra superfície. E aí ela fala, tipo, ela poderia ter subido sozinha uma vez que elas foram trocadas, né? Então ela meio que sabia o caminho. Mas aí ela fala, eu descobri que eu não podia ir sozinha. A gente precisava subir juntos pra fazer um manifesto. E eu fiquei pensando muito nisso, assim. Sobre como a gente tá sempre falando sobre boicotar marcas que não se importam com a gente. Black money, ou seja, em comprar de pessoas negras, em apoiar pessoas negras, em apoiar pessoas que não são apoiadas pela indústria que a gente já conhece, enfim. E sobre como a gente precisa levar isso a sério, assim. Porque sozinho, um de cada lado, a gente não consegue fazer nada, sabe? Só a união mesmo que consegue construir uma força pra transformação. Ah, e uma coisa que me chamou muito a atenção também, e aí também é uma coisa que eu não ouvi ninguém falando, e eu acho que tem muito a ver com a minha vivência, muito pessoal, que é sobre a dança, assim. Sobre o papel que a dança ocupa nesse filme, assim. Porque a Adelaide é trocada, e aí ela não tá falando porque ela não sabe falar, né? Não sabe falar inglês, não sabe falar a linguagem da superfície. E aí a mãe vai no psicólogo, e a psicóloga fala assim, ó, a gente tem que fazer ela se expressar de alguma maneira, de alguma forma, ela tem que contar pra gente o que aconteceu. Seja desenhando, dançando, porque eles imaginam que a Adelaide não tá falando, a Adelaide criança ainda, por conta de algum trauma que ela tenha tido depois que ela se perdeu, e eles não sabem o que é. Eles colocam ela no balé. Como tudo que uma faz, a outra replica, a Adelaide das sombras, que ficou lá, nas sombras fala, que depois daquela dança, as pessoas perceberam que ela era diferente, e ela fala, em pensar que se não fosse por você, eu não teria dançado. E essa fala me impactou muito, porque ela tá falando de um propósito que ela encontrou na dança, e que ela não teria encontrado se elas não tivessem sido trocadas. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sobre o quanto de talentos que a gente nunca vai saber que existem, talentos que a gente perdeu, pelo mundo injusto que a gente vive, sabe? Pessoas que morreram antes de descobrir pra que elas vieram no mundo que não tem oportunidade de estudar e entender qual é o propósito delas ou o que elas querem fazer da vida, sabe? Quantas pessoas geniais, incríveis, a gente não tem perdido todos os dias, porque a nossa sociedade é tão injusta a ponto de matá-las, a ponto de cerceá-las, a ponto de tirar delas o direito de sonhar e de ter perspectivas. A Red explica lá, né, de onde foi que eles surgiram, assim, né? E aí ela vira e fala que foi feito um experimento, um experimento do governo lá, só que aí, que o objetivo deles era duplicar lá as pessoas e tal, as pessoas da superfície, mas aí o negócio deu errado e aí abandonaram o projeto. E aí eu fiquei pensando muito sobre como a gente não tem controle de verdade sobre as nossas vidas, né? Porque a gente acha que não, que você tá trabalhando, você tá estudando, você tá fazendo as suas coisas e tal e que a vida é sua, você que se manda e tudo mais. Só que não, a gente, na verdade, tá fazendo parte de um projeto muito maior, né, que o governo faz experimentos com a gente o tempo todo, o governo faz coisas que a gente não sabe o tempo todo e a gente tá se achando demais. Mas, pra mim, fica muito essa história de que a gente é mesmo um grãozinho de areia, sabe? Que tem sempre alguém que controla tudo, que não seja o governo, mas que, igual, tem o lance lá das religiões, né, que muitas pessoas vivem muito presas nisso, de que, ah, não posso fazer isso, porque senão eu vou pro inferno. Ah, eu não posso fazer aquilo, porque senão eu vou pro inferno, sabe? Então, assim, a gente tá sempre preso a alguma coisa, a gente, na verdade, não é dono da nossa vida mesmo, sabe? Esse lance do espelhamento, da duplicidade, tá presente no filme o tempo todo, seja de maneira mais implícita ou seja de maneira mais explícita, assim, sabe? Que tem o lance lá do 11, do número 11, que sempre aparece também. E o número 11 é nada mais, nada menos do que o quê? O número 1 repetido, né? O número 1 duplicado. E aí tem o lance lá também das tesouras, né? Sim, a tesoura, né? A questão de as tesouras douradas serem o instrumento que eles usam, né? É porque a tesoura também, ela é um instrumento que ela é duas peças iguais, só que espelhada e repetida. Então, tem muito a ver também, mais uma vez, com esse lance da duplicidade. Então, gente, mas essas são as nossas impressões, as nossas interpretações. Essa é a viagem que a gente fez. E, cara, eu acho que, assim, eu nunca viajei tanto assistindo um filme igual eu viajei nesses. Então, contem pra gente. Uma obra de arte, gente. E que, assim, que merece ser degustada com calma. Mas aí, deixem aqui nos comentários, né? Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal, passem nas nossas redes sociais pra dar aquela moral esperta pra gente. No vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal. E aí, assim, né? Voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Um beijão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.